E aí moçada, mais uma parte do vídeo aí, olha aí moçada, tanto de gente no show rural aí ó, olha o estacionamento aí moçada, tá cheio hein, olha aí moçada, isso aqui é alto ou não? Top hein, olha aí que bonito moçada. Respira um pouquinho, cheio que minha mãe, senta aí com a mãe, vamos lá. Já subiu até aqui, já subiu, olha aí. Ah tá, olha o ano que vem agora, tá? O estacionamento lá embaixo, tudo cheio. A senhora era a última? É. Jodo, eu vou descer. Jodo, você tá contando 3 minutos o quartinho agora, entendeu? Olha aí moçada, é diferente a nossa. Tchau, tchau. Tchau.